E aí clãs Jardão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Subnautica, jogo de sobrevivência marítimo em solo em oceano alienígena. Vamos continuar de onde paramos no último episódio? Muito bem, estamos no Escape Pod. No último vídeo, o que a gente fez de diferente? Pois eu vou dizer, nós fizemos nossa roupa de radiação, que também inclui luva e máscara, aumentamos a capacidade do nosso tanque de oxigênio e também... Se a gente vier aqui no mar, dentro do oceano, a gente criou aqui uma mochilinha flutuante, guardando nossos itens, mas eu tenho receio daqueles bichos ali, para eles virem aqui abocanhar nossa mochila e levar embora. Mas beleza, no episódio de hoje, vamos explorar mais um pouco o mar e tentar construir alguma coisa, talvez aqui um beacon ou o mobile vehicle bay. Mas eu queria mesmo fazer um mini-submarino, o primeiro mini-submarino. Muito bem, antes de começarmos a explorar, vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Vamos fazer um pouco de água e também ficar com um kit médico, porque o oceano é muito violento. Nós também tivemos um problema aí, que a gente perdeu tudo o que tinha feito no último episódio, a gente teve que refazer essas coisas. Mas foi bom ao mesmo tempo, porque... Tivemos uma certa prática. Muito bem, a gente criou aqui na rádio, e aqui no menu a gente consegue ver, é tipo uma quest, né? De coisas que estão no oceano e a gente pode ir buscar. Vamos lá num desses pods, mas antes a gente vai coletar um peixe brilhoso, que faz água. A gente consegue fazer umas garrafinhas de água. Pegamos mais um, vamos pegar mais uns três, né? A gente vai ficar um pouco confortável. Na questão de água. E já vamos sair bem alimentados. Vou pegar aqui também um peixe qualquer, não esse não, esse não. Eles estão em gangue. Tá um pouco escasso a quantidade de peixes aqui. Mas não tem problema. É sempre bom, antes de explorar, você ter uns recursos, né? Na mão. Pra não passar puro. Sempre que cozinhar um peixe, o ideal é consumi-lo na hora, porque depois ele apodrece. Quando você come, você mais estraga do que melhora. Mesmo você ficar com menos fome, você fica com mais fome. A gente está chegando. Nunca fomos tão longe, eu acho. Olha só que beleza. O que é isso aqui? Ah, quando você escaneia algo que você já tem. Olha que legal. Igualzinho nosso, só que deu tudo errado. Vamos abrir aqui a data box. Oh, bússola! Muito bom, hein? Bom, a gente obteve a bússola e... Acho que é isso. Vamos voltar lá para o nosso pod. Eu descobri que as pedras mais acidentadas, assim, tem minérios simples. E as pedras mais lisas, tem minérios raros. Pode ser que eu esteja me precipitando, mas... Fica aí minha observação da natureza. Então, bem, novamente, para fazer uma bússola... Nós vamos precisar de um rolo de fio de cobre e um kit de cabeamento, talvez. Tomara que sim. O rolo de fio de cobre a gente tem fácil. Agora a gente vai precisar de prata. Nossa, a gente já tem um. Vamos dar uma olhada. A gente não está carregando prata junto com o nosso corpo. Sim, a gente está fazendo essa burrice. Vamos deixar a prata guardada. Vamos lá atrás de prata. Vamos procurar em lugares distantes as pedras mais polidas. Não custa nada a gente ver pelas fendas. Olha só que bonita. Tem um bicho novo ali. Nossa, mas ele está agressivo no máximo. Vamos vazar. Entrar de uma caverna qualquer. Hoje a gente tinha feito baterias extras. Também é bom andar sempre com uma ou duas baterias no bolso. Para não ter complicações. Olha só que interessante. Aqui temos uma pedra polida. Encontramos ouro. Então talvez a nossa teoria tenha embasamento científico. Ali estão as baleias. Nada parecido com uma baleia, mas é um bicho imenso. Olha aqui outra pedra polida. Muito, 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 quase. Será que tem minérios em cima desses animais enormes? A gente tomou algum dano. Não dá para escanear porque é imenso. Vamos voltar lá para baixo. Tem muitos minérios. Ali já estou vendo um. Essa pedra não está muito polida. Ali é uma pedra polida. Vamos dar uma olhada. Vamos subir. Mas antes, dar uma olhada aqui. A gente conseguiu duas pratas. Excelente mesmo. Tem um problema aí da profundidade. Quanto mais profundo, mais consome oxigênio. Eu não sei o que fazer para solucionar esse tipo de problema. Vamos lá pegar aqui um kit médico. Dá para ser feito kit médico com vidro. Não sei como é que funciona, mas é possível. Vamos cozinhar aqui. O novo peixe. Já vamos consumi-lo. Beber água filtrada. Água filtrada, ela não estraga. Eu acho isso muito é bom. Eletrônicos. Feito aí o kit de cabeamento. Agora a gente pega aqui o fio de cobre. A gente fez... A gente fez aí em off. Mas não tem segredo. É pegar duas pedras de cobre. Muito fáceis de achar e combiná-las. Tos. Compasso. Oh, que beleza, hein? Olha só. O compasso fica integrado ali no topo. Já foi um avanço. E agora? O que vamos fazer? Passando aí pelas... As algas sensacionais. Tem muita coisa aqui. Inclusive esses bichos super nervosos. A gente nunca veio para essas bandas, porque isso estava radioativo antes. A coisa vai aprofundando. Olha só que bonito. É muito bonito. Essas algas vermelhas. O que é aquilo ali? 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 Muito bem. Ali mais destroços. Muito bom. Vamos subir. Tomara que esse bicho não abra a boca. Vamos voltar a descer. Tem uma parte recheada de destroços, hein? Tem também aquele bicho que tem que ficar esperto. Sempre se protegendo. Opa, achamos um pedaço de álcool. Mais um pedaço. Seamot, olha só. Acho que a gente encontrou o que queria. Muito bom, hein? Encontramos facinho, facinho. Isso aqui está aberto. Encontramos muita coisa aqui. Essa porta está selada. Está acabando o ar. A gente tem que ficar esperto. 30 segundos. A gente varou tudo. Nossa, a gente conseguiu tanta coisa nesse trecho aqui. Para cima? Não, vamos morrer. Não, 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 não. A gente está tão distante, tão distante. Não vai dar. Uma pena. Talvez nós não vamos conseguir fazer o veículo que a gente estava procurando. Mas, não tem problema. Mais um pouco de titânio ingote. Titânio, gente. Tem de sobra. É muito fácil encontrar titânio. Falta só lubrificante. Lubricante? Lubricante aqui. A gente precisa de um pouco de Creepvine. Então vai ser simples. Vai ser simples fazer. Vamos ver como é que está nosso inventário. Está sossegado. A gente precisa de água. Vamos atrás do lubrificante. A gente precisa ir lá em qualquer lugar que tenha aquela vegetação ali. A gente precisa daquelas partes amarelas. Isso, aquela ali. Isso é que produz o lubrificante. Escolher. Aqui é só pegar. O inventário já está full. Jogar fora os peixes. Pronto. Mais um Creepvine. De volta. A base. Olha só o que a gente pode fazer agora. A gente já tinha feito uma Power Cell. Que é muito simples. É só fazer duas baterias. E mais um rolo de silicone. Uma borracha de silicone. Uma borracha de silicone na verdade. Que também é feito do mesmo material do óleo. Uma coisa bastante oleosa né. Beleza. Vamos atualizar aí. E agora? O que que aconteceu? Como é que isso funciona? A base. Ahh! Que legal. Muito bem, fizemos esse trem E Por ele a gente faz o Seamort Ingredientes no novo Ah, já foi um avanço aí hoje Já foi um avanço Tem essas, não sei o que é isso aqui Eu não estou sabendo usar Mas o mais importante é que por ele a gente consegue fazer mais coisas É por ele que a gente faz os veículos mais complexos Ele tem esses drones nos protegendo a hora que chegaram os peixões Querendo aloprar aí nossa base Bem interessante Bom, o que foi feito hoje? Fizemos esse trem Que a gente está em cima A gente fez a bússola A bússola é importantíssima Para não se perder tanto Muito bom Duas coisas por vídeo Acho que está ótimo, né? A não ser quando as coisas ficarem cada vez mais complexas A gente precisar de algo que requer muito farm A gente explorou aí as áreas vermelhas Com destroços Nossa, dá para encontrar muita coisa Fica assim pessoal Por hoje a gente vai encerrando Deixa o seu like se gostou Se inscreve no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente está fazendo subnáutica aí Todos os finais de semana Vamos ver se a gente consegue fugir deste planeta Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de talento Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade